Primeiro que eu estou no caminho certo e que o meu trabalho estou sendo recompensado agora, mas que tem que continuar, porque não adianta fazer uma ou duas partidas em alto nível e depois cair, porque depois ela acaba sendo esquecida. Então, agora é uma continuação do trabalho e tentar manter o foco, tentar manter tudo o que eu venho fazendo para que as coisas continuem no caminho certo. Costumo dizer que esse tipo de bola ou é golaço ou isola, né? Porque ou você pega certinho na bola e a bola entra, ou se ela pega um pouquinho embaixo, você isola a bola. Então, fui feliz, mas acho que também é um mérito do Romarim de ter me enxergado, porque eu ia entrar na área e voltei um pouquinho, então como todo mundo entrou, eu voltei e ele me encontrou. Então, o mérito também é um pouquinho dele. É uma situação um pouco diferente, porque a gente precisava atacar e tinha que arriscar. Já no trabalho brasileiro a gente sabe que não é bem assim, não dá para chegar e já ir para cima. Mas a gente viu que a gente pode também utilizar esse esquema, um pouco mais ofensivo, que pode dar certo, mas acho que o Manu tem pelo menos uns dois ou três esquemas táticos que corresponderam. Então, acho que é mais um esquema que ele vai poder utilizar durante a competição. Obrigado.